Vida de mecânico não é fácil não, eu já fiz muito aí, motor de maréia. Essa aqui não é minha área, eu odeio esse negócio de bicicleta, não sei fazer isso. Ei, 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 não na cabeça, não circula, tá? X fica sempre para cima. Então, Santinho, dando continuidade à verificação das peças internas do motor, nós vamos analisar agora a árvore de manivela se vai ser necessário enviar para a retífica ou não. Lembrando que, segundo o fabricante, não é recomendado usinagem na árvore de manivela. Porém, o Mercado Paralelos já fornece casquilhos sob medida. Vamos analisar a árvore de manivela. Aí, pessoal, o que eu vou estar fazendo com a árvore de manivela? A primeira expressão que eu tenho aí é uma expressão visual. Tanto na parte dos mancais, onde vão se alojar os mancais da árvore de manivela, quanto a deformação visual, algum superaquecimento, algum arranhamento que a bronzina ocasionou na árvore de manivela, e tanto na parte onde vai ser alojado as bielas. Eu vou fazer uma verificação visual quanto arranhões. Pequenos arranhões, no próprio polimento, eu já consigo tirar muito arranhão da parte da árvore de manivela. E a próxima inspeção é quanto a medição, a verificação da medida, tanto da parte onde vão ficar os mancais, quanto da parte do alojamento das bielas. Eu vou ter que estar fazendo essa medição para ver se está abaixo da medida. O ideal é que esse motor do Ford Ka, 3 cilindros, ele trabalhe com a medida estándar. Recomendação do fabricante. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui e até a próxima aula.